O julgamento do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff começou nesta quinta-feira no Senado Federal. Neste primeiro dia devem ser ouvidas quatro testemunhas. As primeiras a depor são as duas da acusação. Duas das seis testemunhas da defesa devem falar em seguida. Os senadores poderão fazer perguntas, mas para agilizar o processo, os líderes da base aliada do presidente interino Michel Temer orientaram os parlamentares a dar preferência para as lideranças partidárias. Se não houver tempo de ouvir os quatro primeiros depoimentos até a noite de quinta-feira, os testemunhos podem ser transferidos para sexta-feira. Desta forma, a primeira fase do julgamento deve ser concluída somente no fim de semana.